Com o lançamento de Dark Souls Remastered, a fama de jogo difícil veio à tona novamente. Na prática, Dark Souls não é difícil, é apenas aprendizado de gameplay. Quanto mais você joga, mais você entende e aprende sobre ele e suas mecânicas. E nem todos os jogos são assim, alguns são difíceis só pra te ferrar no c... Então hoje, falarei deles. Conheça 5 jogos mais difíceis do que Dark Souls. Lembrando que não valem mods, tá bom, Paitron? Cuphead é uma emoção. Jogo lindo, maravilhoso, gostoso. Tudo nele é excelente. E sua dificuldade também é uma delas. Sim, sim, eu sei, ele pode ser mais fácil do que alguns jogos antigos. E até subir ele na lista um pouco, porque aqui entre nós, né? O jogo não basta ser difícil, tem que ser maneiro. Cuphead é um shoot'n'up que intercala chefes e fases com uma animação lindíssima. Ganhou uma análise minha completa aqui no canal, então clica aí pra ver mais depois, seu animado. Você até pode decorar o padrão dos inimigos. Seus tiros de onde vem, para onde vão, da fase do desespero, do tempo do certo. Mas mesmo assim você vai morrer muito. O pior é essa medição de fase aí embaixo. Quando você morre perto do fim, você acha que vai quase conseguir. Quando não consegue, você se acha inútil. Mas isso faz parte da jogabilidade de aprendizado que eu comentei sobre Dark Souls. E é o que esse jogo tem de melhor na sua dificuldade. Uma recompensa e um aprendizado a cada morte. E falando de dificuldade bacana e incrível Corre aí assistir Indie Game The Movie Lá no Netflix Que lá conta toda a história desses caras Os criadores de Super Matt Boy Eu juro que eu escrevi Meta Boy no roteiro Meta Boy, mano, Meta Boy Meta Boy é um jogo para superarmos os nossos limites E a nossa paciência Homenagem às plataformas de ouro do tempo de 8 e 16 bits Que eram difíceis devido ao seu sistema Meio falho, talvez O jogo é cheio de homenagens a antiguidades E suas aberturas, por exemplo Suas músicas são incríveis As originais, né? Porque as novas... E você vai morrer muito aqui também E se espatifar igual um pedaço de carne podre com sangue e gosme Nas paredes, nas navalhas e nessas paradas aí que cortam tudo Mas a recompensa aqui está em vencer a fase pouco a pouco E não se preocupe Toda morte rapidamente reseta Meta Boy para o início da cada fase Sem loading algum Fazendo o seu psicológico tentar de novo E de novo E de novo E aí você vai ganhando habilidades Decorando a fase, seu sistema E vai ficando cada vez mais insano E rápido E melhor Só que aí tem esse Dark World, né? Que se você zerar o jogo Você acha que ele era difícil Bem, aí você vai se foder ainda mais Porque o Dark World Putz, é dark mesmo, viu? É muito dark Você vai se ferrar demais jogando esse clássico da Capcom chamado Ghost and Ghosts e Ghosts and Goblins Super Ghosts and Goblins Super Ghosts and Goblins Não interessa Arthur, personagem do jogo, já deu as caras em jogos como Marvel vs Capcom Você pode até não conhecê-lo Mas sua origem é muito conhecida entre jogadores e saudosistas velhacos de plantão E se você gosta de jogos difíceis Você vai se dar muito bem com esse jogo Pra início de conversa, você só tem duas chances de sobreviver em uma plataforma cheia de inimigos Pera, pera, eu disse cheia? Eu quis dizer botada de inimigos, olha isso Vem de baixo, de cima, de frente E como todo bom jogo desse gênero Ele vai dificultando cada vez mais em suas fases E elas são incrivelmente desenhadas para ferrar com o jogador Olha essa fase do elevador, só acompanha É muito bicho, é muito bicho, é muito bicho Ah, eu nem comentei o pior Arthur a cada dano vai ficando cada vez mais desprotegido Mas se isso não era o suficiente, uma mágica que nasce do caralho do chão Joga um poder e você se transforma em um velho Ou um pato Um pato Um pato Eu disse que não pode mods, mas esse jogo não é um mod A Wanna Be The Guy é um jogo independente lançado por um sádico Esse cara E ele homenageia todas as plataformas dos anos 80 e 90 Bem como Meat Boy Mas com uma pegada mais cabreira O jogo é cheio de trollagens de cenário Armadilhas, bizarrices Ih, eu não sei mais, é muito difícil, tem que ficar decorando tudo isso Eu posso exemplificar esse jogo e todo esse ódio em um vídeo do PaiTroll Um dos youtubers que mais sofrem com games difíceis na internet Certo, é, eu deveria ter ido naquela hora, né? Da bola do blo! Da! A merda! Do colo! Do blo! Se tem dentro do blo! Pula! Pula! Sonic 2006, então, é aqui o eleito jogo mais difícil de todos os tempos Difícil de encarar, né? Que piada mais bosta Ah, essa musiquinha, esse cenário Já falei tanto desse jogo aqui que vocês devem estar enjoados Battletoads é insuperável e ser o jogo mais difícil de todos os tempos Com certeza Eu sei que tem speedrunner aí rindo da minha cara agora Mas dane-se vocês Jogar em dois jogadores é uma das coisas mais complicadas Num videogame chamado Battletoads Bom, se você não conhece o jogo e tá vendo ele aí Ele é um jogo antigo de NES e Mega Drive Teve uma versão para os NES meio lixo E uma parceria com outro jogo difícil O Double Dragon Agora, Battletoads sozinho em si já é uma desgraceira É uma plataforma que você controla sapos E tem que enfrentar inimigos por diversas fases Esses sapos porradeiros são até que legais, inteligentes, fortes O problema é que são poucas vidas, pouca energia E qualquer dano tira muita vida E tem essa fase 3 também que matou muita gente, cara Nossa senhora, até o senhor Wilson desistiu de gravar por causa dessa fase Pior, tudo bem, a gente tem essa fase do gelo A física do gelo não me deixa passar Pior, tudo bem Tem a fase da corrida com esse ratão Ratão filho do ma... Ah, Battletoads Queremos que você volte para o Xbox Tiff, da lua Tiff, ô Tiff Chama aí os bots do canal Para fazerem o tio Phil voltar com essa série maravilhosa Meu grau, vamos? Tiff, tiff, tiff Tiff